E aí, e aí, e aí, eu comecei baixinho aqui porque teve uns tiros aqui, eu vim me esconder, cadê o outro? Ele também deve ter ido, esconder. Onde você tava, moleque? Não, não, não. É um bicho cabinho, moleque, você não vê o que? 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 Já comeu? Cadê uma coisa? Vamos ver se a gente roubou algumas coisas por aí, moleque. Não, não tá fácil não, pegar umas balanadas e esquece de comprar. Esquece de comprar. Não, não. Como é que tá a estrela aí? E aí, vamos pra onde? E aí. Vamos lá, pouquinho é desse cara aqui. Vê que ele tem pra nós Tá pertinho Vê que ele tem pra nós 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 Ah, bom Vê que ele tem pra nós 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 E aí E aí Vê que ele tem pra nós 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 Tchau, tchau. 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 Caramba. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. I hope you ain't expectin' a pat on the back for that last job. You're buildin' quite a name for yourself. Okay, so what is it they want you doin' now? Ah, yes, a supply wagon. They're lookin' for someone to ensure a safe passage up to O'Cray's run. Hopefully you won't have to shoot too many people, but it's okay if you're gettin' paid, right? Alright. 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 Tchau! 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 Vamos lá. 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 E aí 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 O que é isso? É nós, vamos lá Vou tirar ae ae Mais umas quatro missões 5 missões 5 missões 6 missões Olha, quase é Caramba, cara Fica perto de mim, fica mesmo Fica a ideia do que acontece Vamos procurar mais um trampo Olha que já deu a hora Fique desanimado Então Na próxima a gente vai ver Vamos ver Estava colocando a porta aqui Vamos ver 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 Ou qualquer coisa Faça o que você quiser Não se fala sobre isso É fobado Agora, a razão que eu te digo sobre a minha pesquisa É que o caixão lá está levando Murfrees brood Destruindo as reedbeds Tornando tudo em um silt E espalhando o habitat Então, faça os boats Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Escolha um capitalista aqui Ele estava ligado Vamos ver Vamos ver Calma aí O que aqui Para Cuidado hein O que é isso? Vamos lá, vamos lá Alright, quieta, get everything Oh, já morreu, mano. Só fazer mais essa aqui E já vou finalizar esse clipe aqui Não consegue descer no Drift não baby Se tivesse carro de Drift aqui eu já ia descer no Drift Nem tá ligado assim ó É O Drift ali Não vou caçar não que tá escudo Não vou caçar não O que é isso? O que é isso? O jacaré é aqui e aí você... Pode soltar uma mão aí que você perde todo o controle. De noite é foda. O que é isso? 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 Gostou? Eu acho que foi boa essa Eu acho que foi boa 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 bora só vou ver só filmando de naves cuidado e 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 Eita Caralho, mano Você explodiu, brother Caralho Você viu, brother? Não é que o cara não parece quase nenhum Vamos atrás dele daqui Ele vai fugir a gente Até perdi ele Mas eu também vou descansar agora Eu vou descansar, menino Um lugarzinho para dormir aqui Eu não tenho bichos 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 Acertei demais Tá bom, pelo menos falta só mais um, tiramos duas fotona da hora Vale, vale, vou até nessa aí, até a próxima